Olá, guitarrista de plantão. Vocês querem aprender a fazer esse som na RP7? Então acompanha aí. Após a vinheta, eu volto. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos desativar aqui o delay, só deixar o estojo reverb, a gente vai criar o som da base. Em cima do som da base, a gente vai criar os outros sons, tá? Então aqui no som da base, a gente tem, tá no modo edit, o som da base, vamos escolher. Em vez do grunge, vamos colocar o blues. Vamos escutar o som do blues aqui, ó. Tá, então vamos agora aqui, acho que a gente escolheu ele, vamos fazer o seguinte, vamos andar aqui, 4, o ganho dele tá em 6, vamos colocar o ganho dele um pouquinho mais... Tá legal. Vamos pra equalização. Na equalização, tá ligado, equalização. Vamos diminuir um pouco esse aqui em 140. Vamos deixar aqui um pouquinho mais de punch no meio. Aqui a gente vai reduzir pra 1.100. Eu gosto desse booster em 1.100. Aqui a gente deixa em... Tá fechado aqui o presence, se você abrir você vai ver, tá ligado. Pra modulação, em vez de bend, nós vamos escolher trêmulo. Vamos então ligar o trêmulo, pra gente poder fazer as configurações, né? Vamos lá, ligou o trêmulo, tá em bypass. Esse é o volume do efeito, ó, tá vendo? O primeiro... O primeiro... Vamos lá. O 30 de notific infantil. O seguinte... O primeiro... O segundo... Tá legal. Vamos aqui pra... Que é o volume dele sem estar ligado à distorção. Vamos salvar. Então a gente tem, ó... Vamos acrescentar agora um belay. Vamos ver com a distorção quando entra. E aí vamos salvar o som da base. Com a distorção, tem hora que ele entra com a distorção. E aí na hora que ele entra com um one, a gente vai pro 3 dele. E aí E aí Bom, deu pra ter uma ideia aí que é possível fazer. Não vou te dizer que o AMI está absolutamente igual, porque tem uma diferença realmente de um pedal que faz só uma função e de uma pedaleira que faz diversas funções. Nesse caso é uma pedaleira dos anos 90. Se você pegar a RP10 e a RP12 e a RP20, o som do AMI é absolutamente igual. Tem um vídeo aqui no canal, se você procurar a RP12 com o AMI, é absolutamente igual mesmo. Aqui ainda deixa um pouco a desejar, né? Porque é um modelo anterior, um modelo mais fraco, não tem tantos recursos, né? Mas é isso aí. Se inscreva no canal, participe, dê sugestões, interaja, que a gente sempre está respondendo as suas dúvidas, os seus comentários. Um abraço e até o próximo. Tchau. Tchau.